É loucura Muito minha, Senhor Esperar que o Teu amor Depois de todos os desmandos Me aceite como sou É loucura Muito minha, Senhor Esperar contar no ardor Que em minhas limitações Faça loucuras de amor Águia não sou meu Senhor Dela trago tão somente O olhar e também O coração Aspiração do Seu voar Voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor E quando Da vida, Senhor O sol do amor Se ausenta E agora Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá, Senhor Do amor Do amor A perfeita alegria Em Tuas asas Em Tuas asas Então voarei Na mais perfeita harmonia Águia não sou meu Senhor Dela trago tão somente O olhar E também no coração Aspiração do Seu voar 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 Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Canta, povo Águia não sou meu Senhor Dela trago tão somente O olhar E também no coração Aspiração do Seu voar Voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol Afitar o sol do amor Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Senhor Nas mãos dogrid Qual a gente